Hoje eu chamei o meu amigo Cadres pra uma batalha de mobs no Minecraft. Cada um precisa escolher seu mob para lutar, sem saber qual é o mob do outro. Quem escolher os melhores mobs pra lutar, vence. Mas o que Cadres não sabe é que eu vou trollar ele. Vamos usar vidro só de um lado pra saber exatamente qual mob o Cadres tá usando. Eu também vou deixar os mobs gigantes e até me disfarçar de mobs pra atacar os bosses dele. Cadres, eu nunca perdi uma batalha de mobs na vida. Então hoje vai ser a primeira vez, porque eu tô treinando muito os meus mobs. Ah, mas você nem imagina o que eu tenho preparado. Mas ó, duas regras. Primeiro, não pode usar mod, tem que ser os mobs normais do Minecraft. Tá bom, eu não vou usar não. E outra regra, você não pode espiar o meu lado. Não, não vou espionar, quem faz isso é você. Você vai aí, coloca o seu mob e aí quando tiver o mob colocado, eu vou setar essa parede como o ar. E aí os nossos mobs vão batalhar. E o meu vai vencer. 3, 2, 1... Cadres, você tem um minuto. Valendo! Mas o que o Cadres não sabe é que eu posso espiar ele. Agora essa parede tá de bedrock. Mas eu instalei uma textura pra eu enxergar através dessa parede de bedrock. E agora ela virou vidro. Só que pro Cadres ela continua bedrock. E o mob que eu escolhi vai ser o Pillager. Ele vai acabar com o mob do Atos. Eu vou colocar até o monte, pra não ter chance. O Cadres não sabe, mas eu instalei vários mods aqui no mapa. Só que agora eu ainda não quero que ele desconfie que eu tô usando mobs de mod. Então eu vou pegar um Revenger, um devastador. E eu vou colocar o meu mob dentro de uma parede. Nosso mob vai ficar aqui dentro. Só que agora ele ainda é muito fraco. Ele vai perder dos Pillagers do Cadres, porque é só um. Então eu vou deixar o Cadres um pouco assustado. Vamos usar esse comando pra deixar o Revenger grandão. Boa! Eu espero que o Cadres não enxergue lá de baixo. Cadres, Cadres! Olha aqui em cima! O que que foi, Atos? Eu terminei. Posso destruir a parede? Pode, pode. Só que você tem certeza? Os meus Pillagers vão acabar com o seu mob. Você tá vendo ali embaixo? O que é isso aqui? O meu mob já tá querendo passar pro outro lado. Mas ele tá meio grande, não tá não? Baixei a parede. Que isso? Essa outra parede aqui, ele tá atrás. Esse é o meu mob. É o Revenger! Agora eu vou libertar ele. Cadres, tira os seus Pillagers da cerca! Vamos lá, ataca, ataca, ataca! Vai, Revenger! Destrói esses Pillagers do Cadres! Ele tá acabando com todos os lados. Como é que você achou um Revenger tão grande? Olha só, ele tá mordendo todos os seus Pillagers. Eles não têm nem chance. Eles não conseguem atacar. Vamos lá, Pillagers! Ataca, vou colocar mais um monte. Eu tô nem aí. Não, não, não pode! Você tá colocando o Revenger. Nossa, eles estão empurrando o meu Revenger. Meu Revenger vai cair. Não, 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 não. Não empurra ele, não empurra ele. Vai pra lá, Revenger. Pra cá, Revenger, vem. Vai, Revenger, acaba com eles. Não, 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 o Revenger tá quase caindo. Vai pra lá, vai pra lá, Revenger. Vai pra lá! Não cai, não cai! Não! Não! Ah, não. Ah, não, eu vou empurrar esse aqui também. Não, para! Fica aqui, fica aqui, não. Não empurra ele. Que raiva! Atos, você é muito noob. Você achou um Revenger gigante e conseguiu perder. Ah, não. Mas foi culpa desses Revenger que você colocou aqui. Eles distraíram o meu Revenger. Isso não vale. Distraíram nada. Era pra eles ajudar. Só que eles viram que a batalha tava perdida e eles ficaram parados. Próxima rodada. Vamos construir essa parede. Mas agora eu já sei o mob que eu vou usar, Cadres. Você não vai ficar sabendo. Até porque da última vez você se aproveitou de um bug do meu mob. Ah, um bug, um bug. Você que achou aquele Revenger gigante. Eu não sei onde você conseguiu ele. Eu vou esperar o Cadres botar o mob dele pra eu pensar qual vai ser o meu mob. Ah, e o que eu posso colocar aqui agora pra vencer o Atos? Eu podia colocar um zumbi, não. Mas um zumbi é muito fraco e ele ainda vai tomar dano do sol. Peraí, eu tive uma ideia. Aqui vai dar veneno no monstro dele. Veneno? O Cadres tá falando em veneno. Eu vou pegar e colocar abelhas do meu lado. Só que o mob que eu vou colocar pra contra-atacar essas abelhas precisa estar dentro de um lugar também. Porque senão esse mob vai fugir. Ah não, mas as minhas abelhas estão indo pra longe. É melhor eu fazer um lugar pra elas ficarem presas. E daí eu solto só quando a batalha começar. Quando o Cadres ver o nosso mob, ele vai chorar de medo. Isso porque a gente vai pegar uma abelha rainha. Vai, eu vou colocar várias delas. Vamos fora da colmeia porque agora eu pensei. Eu posso fazer isso temático. Então eu vou trocar esse bloco de pedra por bloco de colmeia. Eu vou deixar o presente que o meu mob mandou aqui fora da sua casinha. Deixa eu ver, o que é isso? Mel, como assim teu mob mandou, Mel? Ele fez isso aí. Eu vou deixar aí pra você. Como assim ele fez? Você pegou uma abelha também? O Cadres vai pensar que eu tô com abelhas também. Ele vai colocar um monte, mas as abelhas dele nunca vão vencer as minhas. Não, o Atos está colocando abelhas lá também. Eu preciso estar colocando muito mais que ele. E agora, Cadres, conheça a minha colmeia. Você está me copiando, certeza. Por quê? O que tem aí dentro? Aqui dentro também tem abelhas. Você me copiou, Cadres? O que copiei? O que? Eu não copiei nada. Então tira suas abelhas aí de dentro. Quero ver. Eu vou pegar e tirar toda essa obsidia. Você realmente não me copiou, Cadres. Por que não? Você não foi abelha também? Essas abelhas pequenininhas aí. Como assim pequenininhas? Ah, não. Você não achou abelha gigante agora não, né? Olha só o tamanho das abelhas que eu achei. Que abelha diferente é essa? É uma abelha muito melhor que as suas. E agora elas vão batalhar. Vão, abelhas! Minha abelha, ataca ela, ataca ela. Meu Deus, está acabando muito fácil com as minhas. São as abelhas rainhas, Cadres. Elas conseguem acabar com as suas muito mais fácil. Ah, não. Coitada das minhas. Essa foi fácil demais. Acabou. Ah, não. Essas abelhas aqui são muito fortes. Eu não consegui derrotar uma delas. Sua última abelha, Cadres. Vamos lá. Eu confio em você. Não deu certo. Ha, ha. Eu venci essa rodada. Um a um, Cadres. Agora quem vencer vai estar em vantagem, Cadres. Quem vencer vai estar dois a um. É, e vai ser eu. Por que eu tenho um plano pra te vencer? Plano? Qual é o seu plano? Me conta. Não, vou contar. Não vou contar, não. É secreto. Mas não vai ganhar a força do meu mob, porque eu estou preparando um mob muito forte. Não vai ganhar. Você vai ver só. Olha só. Eu vou contar pra você, Cadres. O meu mob é de fogo. De fogo? Ah, é você mesmo, então. Então é fraquinho. Agora, valendo. Valendo. Eu não quero mais falar com você. Eu não faço a menor ideia de qual mob eu vou usar ainda. Eu preciso espiar o Cadres pra ver. E descobrir qual mob vai ser mais efetivo contra o mob que ele escolher. E agora eu vou estar colocando obsidian em volta de tudo. E a única coisa que falta agora é estar vindo aqui colocando água dentro. Ele fez uma parede de obsidian. Parece que vai ser um mob muito grande. Olha o tamanho disso. E agora eu preciso estar colocando mobs muito fortes. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia pra contra-atacar o Cadres. Agora eu tenho o meu lado de água e o Cadres com o lado de água dele também. E ele pensando que o meu mob vai ser de fogo. Eu vou pegar fogo e vou tacar fogo em mim. Aí eu vou morrer. Eu ainda vou dar aqui um Summon Blaze. Pra ele pensar que sabe o mob que eu tenho. Olha isso. O Atos morreu pra fogo. E ele morreu pra um Blaze. Nossa, vai ser muito fácil isso. Quer sentar aqui do meu lado? Eu vi. Eu vi o seu mob. Vai ser muito fácil. Ah, não. Você viu como? Eu vi no chat aqui, ó. O seu mob me matou e apareceu no chat. Não era pra você saber. Você é muito noob. Eu vou botar Spawn Point do meu lado pra não renascer mais do seu lado. É, senão você vai ficar me vigiando. Funcionou. O Cadres acreditou. Nossa, olha o tanto de Guardian que já tem aqui. E eu ainda vou colocar muito mais. Dessa vez o Atos não vai ter nem chance. Mas eu tenho o mob perfeito pra contra-atacar esses Guardiões. É só pesquisar aqui no inventário por serpente marinha. Vamos encher aqui o nosso lado de várias serpentes marinhas. E olha só o tamanho disso. Eu acho que eu ainda posso usar um comando pra essas serpentes ficarem maiores ainda. Vai ser esse comando aqui. Vamos confirmar. Nossa, nossa, ficou gigante demais. Pera, não era esse tamanho que eu queria, não. Pode ser um pouquinho menor. Assim. Agora sim, agora sim. Elas estão muito grandes. Ah, agora nada vai conseguir derrotar eles. Nada mesmo. É isso aqui que tá vindo do lado do Atos? Parece uns dragões meio estranhos. O que é isso aqui? Acabou o tempo, Cadres. O que é isso? O que é isso que você colocou do seu lado? Chegou a hora. Eu vou tirar essa parede de Obsidian, Cadres. Não, pode tirar. O meu vai acabar com essas minhoquinhas aqui. Minhoquinhas? Você não tem nem ideia. Vai, minhoca. Pega eles. Sai daqui, minhoca. Sai. Elas podem estar tomando dano, mas elas dão muito dano nos guardiões. Eu tenho certeza. Ah, não. Eles vão acabar com elas. Vamos lá. Nossa, os guardiões conseguem atacar elas à distância. Eu não tinha pensado nisso. Olha isso. Elas estão até saindo pra fora da água. Um dos guardiões já foi. Eu vi. Outro guardião ali. Eu vou mudar o Cadres pro modo sobrevivência. Não, Atos. De novo, de novo. Para com isso. Olha lá, minhoca. Não, não. Ela caiu também. O guardião está me atacando. O seu time está te atacando, Cadres. A serpente botou o Cadres. Boa. Acabou, Cadres. Eu venci. Mas, Atos, essa serpente aqui, esse negócio aqui, eu nunca vi no Minecraft. É porque você não olha as novas atualizações. É só por causa disso. Novas atualizações? Atualizações? Que versão que a gente está? A gente está na 1.16.5. Mas teve atualização pra ela, Cadres. Mas eu nunca vi esse mob na minha vida. Eu nunca vi mesmo. Deixa eu ver o nome dele. Deixa eu tentar pegar o ovo aqui. Se a serpente. Se a serpente. O que é isso? Espera aí. Ali embaixo está escrito uma coisa. Ice and Fire. Isso daqui é um mod. Tem um monte de mod aqui. E o Atos não me falou. Ele ficou falando que era atualização. Que mentiroso. O próximo mob. O meu mob. Ele vai ser um mob diferente. Diferente? Como assim? É da nova atualização que saiu. É um mob que você nunca viu na vida. Nova atualização. Eu sei bem como é essa nova atualização. O quê? Você sabe? Eu pesquisei na internet sobre a nova atualização. Quer dizer que você sabe os novos mobs? Sim. Eu pesquisei todos. Tá valendo. Valendo. Você deu um minuto, Cadres. E galera, eu acho que o Cadres descobriu dos mods. Agora eu vou estar colocando ele aqui no chão. E olha só o tamanho dele. Ele é gigante. Nossa, o Cadres colocou um mob de gelo. E só pra ficar melhor ainda, eu vou pegar e colocar gelo aqui nesse chão. Eu preciso encontrar algum mob que contra-ataque um mob de gelo. Tem que ser um mob de fogo. Vamos trocar esses blocos de grama por isso aqui. Nossa, agora tá personalizado. Pra contra-atacar o Cadres, eu tenho uma ideia. Tem um minhocão do fogo. Olhando ela assim, ela parece meio fraca. Mas vocês nem se imaginam o poder disso. Aí, vamos setar o tamanho dela em cinco. Ela ficou muito maior. Cadres, eu preciso confessar uma coisa. Atos, o quê? Então, eu vim aqui dar uma espiadinha no seu lado. E eu vi que você fez de gelo. Aham, eu fiz. Por quê? E aí, eu tive uma ideia genial. Botar o meu lado de fogo. De fogo? Mas você não pode estar espionando não, Atos. Cadres, olha só como ficou o meu lado. Tudo de fogo. Que isso? Que bicho é esse, não? E agora? Eu esqueci de associar minha minhoca ao meu time. Peraí. Vai. Vai, vira do meu time. Não. Ah, nem trapaceando você me venceu. Não. Não, eu esqueci de colocar minhoca no meu time. Eu vou usar a minha cartada que o Cadres ainda não sabe. Eu tenho aqui o mod Morph. Eu posso me transformar em qualquer bicho. Aí, não tem chance do Cadres me vencer. Porque eu vou estar no criativo. Vamos primeiro observar qual é o mob que o Cadres vai colocar. É esse daqui, o Havohart. Eu vou estar pegando e colocando ele aqui no chão. E olha só o tamanho dele. Ele é gigante. Ah, não. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. O Cadres tá usando os mods. E eu ia usar contra ele. Mas agora o que eu vou fazer é me transformar em um deles. Nossa, o ataque... O ataque tá passando aqui pelo Obsidian. Eu preciso ser rápido. Vai. Peguei o Morph dele e vou me transformar. E eu tô com uma super espada que mata qualquer criatura em um golpe. Ela dá 500 de dano. Só que como eu morfei num bicho e eu vou matar aquele boss gigante do Cadres... E eu preciso colocar um Atos fake pro Cadres não desconfiar. Pronto. Vamos ver se carregou. Carrega, carrega. Tá aí o Atos fake. Ô, Atos. Ó, eu já abri a parede e agora você vai ver só. Tá bom, Cadres. Tá bom. Eu vou tirar os meus mobs daqui de dentro da Obsidian. Você tá tudo como ar. E agora lá vou eu. Que isso? É o mais corajoso de todos. Ele vai acabar com o seu mob. Ele tá lutando com o seu mob. Ataca, ataca ele. Por que ele não ataca? Será que é tão pequeno que ele não consegue enxergar? Ele não consegue enxergar. É muito pequenininho, Cadres. E olha só como ele tá tirando vida desse seu bicho. Ah, não, não. Para com isso. Para com isso. É só esse que veio. O resto ficou tudo pra trás. Os outros, eles não estão treinados ainda, Cadres. Mas esse eu treinei. Ah, não. Já tá na metade da vida do meu monstro e ele ainda nem relou no seu. Cadres, tá quase. Tá quase. Tá em 20% do seu. Tá quase mesmo. Por que você tá aí parado, Atos? Você tava se mexendo tanto. Agora você tá parado. É porque eu tô tão feliz com essa batalha que eu peguei uma pipoca pra assistir ela. Eu não tô nem com a mão no teclado. Ah, não. Como? Como que esse bicho aqui é tão forte? Isso nem parece. Olha só. Ele tá quase derrotando. Pronto. O grandão foi derrotado. E agora os outros menores também vão ser destruídos. Ué, mas, ô Atos, como é que você morreu aqui? Ué, Atos? Pera aí, Cadres, pera aí. Eu tô levando o prato na cozinha. Mas parece que o meu mungos, ele venceu os seus. Ah, eu vou te matar de novo. Eu não sei como é que você viveu aqui na frente. Não. Para, Cadres, para. Aí. Todos os seus morreram, Cadres. Que estranho, que estranho isso. Agora do nada aparece esse bicho aqui do lado olhando pra você. O que que tá acontecendo? E galera, o Cadres tá começando a desconfiar muito. Eu preciso pegar aqui uma Solstone pra guardar o meu Atos fake. E eu vou matar o Cadres. Eu vou dar um barra aqui, o Cadres play. Boa, boa, matei ele. Agora eu preciso sair do Morph. Rápido, antes que o Cadres veja. Sai do Morph, sai do Morph. Ai, tô saindo. Deu, deu certo. Ah, Atos, ó, eu tava vendo alguma coisa aqui, tava muito estranho. Ah, Cadres, eu voltei. Não, eu fui levar a pipoca na cozinha. Mas, Cadres, eu venci essa. E foi incrível. Você viu o mungo saiu atacando todo mundo. Ah, é só o que você treinou. Nem sabia que dava pra treinar mobs. É nova atualização, Cadres. Vamos fazer uma rodada temática. Como assim? Eu tenho uma ideia. Vamos mudar essa grama por areia. E vai ser a rodada do deserto. Tá bom, eu já tenho um mob na minha mente. O que eu vou fazer? Eu preciso espiar agora o Cadres pra ver qual mob que ele vai colocar. Porque eu não faço a menor ideia. Mas eu já sei de uma coisa. Eu vou colocar um villager. Ah, o que apareceu ali em cima? King? King é rei. Cadres, para de espionar. Eu tô te vendo chegando aqui. Desculpa, desculpa. Eu só tava vendo o que é aquilo ali. Você colocou um rei do seu lado. Quer que eu coloque um rei aqui do seu lado? Eu quero, eu quero. Só que vai ser um rei muito feio. Vai ser um rei... Por quê? Ele tem a sua cara? Não. É esse rei aqui. Tá aqui. Ah, para, para com isso, Atos. Como que tem um ovo assim, meu? Olha aí, que rei horroroso. Quer saber? Eu não vou deixar isso aqui coisa nenhuma. Eu tenho certeza que o Atos programou isso daqui pra me atacar. Eu vou pegar e derrubar ele lá no Void. O Cadres tá atacando o rei. Ah, não. Eu vou colocar ele no Survival. Não posso ir pro Survival. Não posso ir pro Survival do nada. Sai daqui. Eu sabia, eu sabia. Olha isso. Ele tá me atacando. Volta pro Criativo. Essa foi por pouco. Galera, o Cadres fez uma casinha. E eu não consigo enxergar qual é o mob dele. Vamos testar vir pro lado dele. E olha só, ele tá colocando furacões. Nossa, olha o tanto de furacão que eu coloquei aqui. Eles tão até se unindo pra ficar mais forte ainda. Vamos testar criar uma árvore. Nossa, olha o tamanho dessa árvore. É uma árvore grandona. E eu vou colocar ela no meu time. Vou colocar aqui do lado os furacões do Cadres. Ali, ela ataca. Achei. Achei o mob que ataca os furacões. Nossa, muito bom. Matou. Matou o furacão. Cadres, eu tô pronto. Tá pronto? Eu também tô muito pronto. Já era pra você. São as árvores mais poderosas de todas. Ai, as mais poderosas. Você vai ver também. Olha só o que eu vou fazer com essa árvore. O que você tem aí dentro? Eu vou puxar ela pra dentro. Furacões? Furacões? Você tá atacando minha árvore com furacões? Vai, árvore. Destrói os furacões do Cadres. O céu tá matando eles. Como? Como isso? É, Cadres, eu acho que não tem nem chance pros seus furacões. A minha árvore é muito forte. Ah, não. Ela tá acabando de um por um. É o poder da árvore. E eu nem precisava de tantas árvores. Só uma já tá conseguindo derrotar seus furacões. Vai lá, furacão. Vai lá, por favor. Ele vai morrer. Ele não tem chance. Não. Deu certo. Consegui. Não, mas Atos, isso daqui não valeu. Pra começar, nem tem árvore no deserto. Em segundo, você colocou dois mobs. Não, mas esse aqui era meu rei. Era só pra proteger ele. Não, deixa eu ver. Se eu entrar no survival, ele me ataca. Não é só por bonito. Isso não valeu. Esquece todas as outras rodadas. Se você vencer essa, você vence essa batalha de mobs. Sério? Então eu vou vencer essa daqui. Agora já era pra você. Mas se você perder, você vai ter que pagar o mico. Ah, mas eu não vou perder. Eu tenho certeza. Ah, não. Eu quero ver. Quero ver. Você tem que usar um mob muito poderoso. Porque agora eu vim preparado. Ah, e eu vim dobro preparado. Três, dois, um. Valendo. Valendo, valendo. Eu falei isso porque o Cadres vai perder. Eu tenho certeza. Não tem como ele me vencer. E o mico que ele vai pagar, vocês vão dizer aí nos comentários. O que o Cadres tem que fazer se ele perder? O mob que eu escolhi dessa vez pra colocar vai ser esse daqui. Ele é muito forte. E como tá valendo o mico, eu vou pegar e colocar um milhão de mobs. O Cadres tá enchendo desses mobs. Parece ser um mutante. Ele parece bem forte. Realmente, não tem como eu vencer ele. Com um Creeper, eu não tenho nem chance. Ele tá colocando um Creeper? É isso mesmo? Nossa, ele tá colocando um Creeper. Isso daqui vai ser muito fácil. Vamos como quem não quer nada ficar invisível. Agora eu vou vir aqui do lado do Cadres. E eu vou pegar a posição daqui. E eu vou pegar também a posição aqui de trás. E agora, vamos dar um replace por lava. Ah, os mobs vão tudo pegar fogo. O que aconteceu aqui? Trocou tudo por lava. Com certeza que foi o Atos que deu um comando errado. Ô Atos, ô Atos, olha o que você fez. Eu vou desfazer, eu vou desfazer. O que aconteceu? O que aconteceu do seu lado, Cadres? Você deu um comando errado. O comando foi pro meu lado. Trocou tudo por lava. Mas eu não dei comando nenhum. Olha aqui, seus mobs estão normais. Agora há pouco tinha lava aqui. Cadres, você tá ficando doido. Isso sim, eu vou voltar pro meu lado. Eu não dei comando nenhum. Virou tudo lava de novo, de novo, Atos. Cadres, eu não sei do que você tá falando. Eu vou te bater. Eu preciso procurar um mob muito forte. Eu acho que eu vou tentar esse aqui. Uma aberração. É o maior mob que vocês já viram na vida. Vamos colocar ele aqui. E olha o tamanho disso. É muito gigante. Tô colocando um mob aqui. Não vai aparecer um negócio aqui em cima. Ah, meu Deus. O que é isso? Ô, Atos, o que é isso? Apareceu um mob aqui. Cadres, eu não consigo segurar eles. Eles já querem atacar você. Tá valendo, Cadres. Tá valendo. Começou. Como assim, valeu? Não nem tava pronto. Mas começou. Eu não consigo segurar meus mobs. Eles são muito poderosos. Ai, tomara que eles caiam no void. Caem no void. Caem no void. Ha, ha. Olha só o poder de magia do meu. Ele dá muito dano nesses seus... O que é essa coisinha? Uma coisinha, coisinha. Era pra ele ser forte. Eu não sei o que você colocou aqui. Que bicho estranho. Era com isso que você esperava me vencer. Ah, era, era. Eu não quero pagar mico. Você vai pagar mico, sim. Comentem aí. O que o Cadres vai ter que fazer? Comentem muito. Deem ideias. Porque o Cadres vai pagar o mico. Ah, coitado deles. Tinha um exército. Ha, matou um. E agora é o último, Cadres. É o último. Vamos lá. Você vai derrotar os três. Força máxima. Você pode dar o que quiser de poção pra ele, Cadres. Pode dar a vantagem. Você não vai conseguir. Você perdeu. Ah, não. Eu não perdi, não. Eu nem queria jogar essa batalha aqui. E agora, primeira coisa. Você vai morrer de queda. Ah, não. Atos, eu vou ter muita raiva de você. Segunda coisa. Você vai ir pro survival e vai morrer pro meu bicho. Ah, por que ele tá contando isso pra mim? Atira nele. Atira nele. Toma, Cadres. Toma. Com isso. Uou. Uou, derrotado. Comentem aí. Qual é o mico que o Cadres vai ter que pagar? Eu que não vou pagar mico nenhum. Eu vou mudar pro survival. Não. Ah, o Cadres descobriu tudo. Deixa o like e se inscreva. Bom, foi. E aí